olá pessoal tudo bem a vídeo aula de hoje a gente vai fazer uma configuração de como fazer a ligação tá e como tá utilizando o PIC12C a versão C5 né aqui o XX né pode ser mudado né para outras versões mas serve para todas as versões do 12C5 e aqui em diante né o que nós devemos saber que dá para configurar ele em algumas formas né o oscilador dele oscilador dele pode ser LP do tipo XT tá cristal ressonador esse LP low power crystal é cristal de baixa potência né aqui ó usar o oscilador interno tá e aqui usar o oscilador externo né através de capacitores uma configuração que a gente vai usar essa aqui eu não vou prolongar muito mas o indicado que o seu um e o C2 seja de aproximadamente 4 megahertz e vai ser de 30 pico Farad tá que é o indicado então vamos fazer o seguinte aqui no G3 proteus nós temos então o componente nós vamos precisar do cristal vamos entrar aqui colocar que o cristal vai ser de 4 megahertz certo ok vamos ligar ele vamos ligar ele aqui no pino tá no pino OSC1 e no pino OSC2 talvez agora vocês devem estar perguntando mas aqui só tem seis pinos e ele é de 8 é porque o o GND e o VCC eles não aparecem aqui certo mas ele fica pronto para fazer a ligação quando entrar no ares poroteus que eu vou estar mostrando para vocês vamos precisar aqui do capacitor cerâmico eu vou mudar o valor de 33 pico Farad para 30 pico Farad tá e vou ligar aqui vou ligar mais um aqui tá e vou mudar aqui para 30 pico Farad né 30 pico Farad né aqui também faltou um F né ok ajuntando esses dois agora nós vamos pegar um GND e vamos ligar um GND aqui tá é importante para que o projeto de certo usando o Easy Proteus você clica duas vezes aqui e indique que esse aterramento ele é do tipo GND tá e dá um ok porque aí no ares por Deus ele vai reconhecer e esse pino aqui né esse ponto do GND ele já vai fazer a ligação com o pino referente ao GND do microcontrolador né que se você observar tá aqui a alimentação entre o pino 8 e pino 1 ok e a gente vai fazer essa ligação pega aqui o Power né e a gente vai ligar esse Power vamos pegar um resistor de 10k vamos pegar um resistor também de 1k tá de 1 quarto de Watt certo também vamos pegar um botão e vamos fazer a ligação ah também vai precisar de um capacitor e a ligação aqui vai ser o seguinte o resistor de 1k ele vai limitar a corrente vou colocar até virada aqui e vai entrar aqui no Master Clear mas vai ter um botão que vai ligar esse ponto aqui tá vamos ligar o diodo aqui aqui e vamos colocar vamos colocar o VCC aqui tá vamos pegar o resistor de 10k vamos ligar aqui junto com o VCC vamos pegar o capacitor eletrolítico aqui nós vamos ligar direto ao botão e esse cara nós vamos ligar direto ao 10k aí esse cara aqui vamos pegar o positivo vamos ligar aqui e é claro vamos pegar o GND tá pegar aqui um GND e vamos ligar aqui claro posso ligar direto isso aqui ó vai funcionar vai funcionar tá mas essa é a ligação indicada pelo fabricante tá então vamos seguir o padrão aí para não dar erro né bom por enquanto é isso aí na próxima videoaula vou fazer uma programação simples onde ele vai piscar né vai ficar piscando três LEDs aqui né é de forma intermitente é isso aí até a próxima videoaula quem gostou dá um like se inscreve no canal é continua observando aí tá um grande abraço e até uma próxima